E aí, Nickfans! Beleza? Sou Victor Hatchba, aqui do canal Nickfans Brasil. Hoje, mais um vídeo muito bacana, pessoal. Muito bacana aqui no Nickfans Brasil. Torcedores famosos do New York Knicks. Celebridades apaixonadas pelo time. Mas antes da gente falar sobre tudo isso, roda a vinheta, pessoal! E aí, galera! Beleza? Sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você, a primeira vez que está por aqui, não é inscrito, peço a você se inscreva aqui no canal Nickfans Brasil. Se for inscrito, não esqueça de deixar o seu like, comenta aqui também o vídeo e ativa o sininho para novas notificações aqui, sempre que o canal Nickfans Brasil postar algum vídeo novo, pessoal. Apoia! Apoia os projetos independentes de basquete no Brasil. Beleza? Enfim, bora para o vídeo, então? Vamos lá! Spike Lee, o mestre do cinema e produtor apaixonado. Começamos com ninguém menos que o lendário diretor de cinema e produtor Spike Lee, um dos torcedores mais icônicos e envolvidos. Spike é presença constante nos jogos, sempre levando sua paixão e entusiasmo e contagiantes para o Madison Square Garden. Esse não podia faltar, né, galera? Comédia na torcida! Chris Rock e Trace Morgan. Olha só quem também é parte da família Nicks! Os comediantes Chris Rock e Trace Morgan, conhecidos por nos fazer rir no palco e na tela, trazem todo esse humor e energia para as arquibancadas quando os Nicks estão em quadra. Apoio inabalável, Michael J. Fox e Yupp Goldberg. Os atores Michael J. Fox e Yupp Goldberg mostram seu amor incondicional pelo New York Nicks. J. Fox, né, de De Volta para o Futuro. Que sessão nostalgia foram esses filmes, essa trilogia, né, no cinema que todo mundo, com certeza, a grande maioria apaixonada. Eu, por exemplo, já vi tantas vezes que, sinceramente, né, já até perdi a conta. Yupp Goldberg, que ficou conhecida nos anos 90, né, com relação ao Nicks, com o filme, né, Ed, que ela foi uma treinadora, né, do New York Nicks nesse filme. O filme era uma torcedora que foi chamada lá para um concurso dentro da quadra e acabou virando técnica do New York Nicks. Filme que eu super recomendo, né, nos anos 90. Muito legal, né, e ela muitas vezes também é vista no Madison Square Garden. Personalidades musicais. Fifth Cent, Cardi B e Jim Jones. Os Knicks também têm o ritmo no sangue. Os rappers Fifth Cent, Cardi B e Jim Jones não só conquistam os palcos, mas também as arquibancadas, trazendo sua musicalidade e estilo único para a torcida. Sorrisos e celebridades. Ben Stiller, Jerry Seyfield e Jessica Alba. É sempre um prazer ver o ator e comediante Ben Stiller, o lendário Jerry Seyfield e a estrela Jessica Alba, compartilhando sorrisos e torcendo pelo nosso time. Eles nos lembram que os Knicks unem pessoas de todos os cantos da vida. E não podemos deixar de mencionar Olivia White, né, talentosa diretora e atriz, conhecida, né, por papéis em seriados como House ou filmes como Booksmart e Tron, o legado. Ela é nativa da cidade de Nova York, né, e já foi vista diversas vezes, né, no Madison Square Garden. Ela, podemos dizer que também, além das contribuições no entretenimento, mostra também seu entusiasmo com relação ao nosso New York Knicks. E também temos aqui outra atriz, né, e que também é modelo Kate Uptown, que é uma torcedora fervorosa do New York Knicks. Além de sua carreira de sucesso nas passarelas e no cinema, Uptown demonstra seu amor pelo time nas arquibancadas do Madison Square Garden. Sua paixão pelo basquete e pelo Knicks é inspiradora e mais uma prova de como o time transcende a barreira das celebridades. E não podemos esquecer, né, pessoal, do nosso querido ator, mais uma celebridade, né, o ator Penn Badley, né, conhecido, né, por seus papéis em seriados e filmes, como, por exemplo, os seriados de grande sucesso Ghost Girl e o mais atual You, né. E essa celebridade torcedora fanática, né, do New York Knicks, Esse ator, inclusive, teve aquele jogo, né, que ele entrou na quadra do Madison Square Garden e foi lá comemorar a vitória e trocar algumas palavrinhas, fotos e tudo mais com Jalen Brunson, pessoal. Realmente, nos últimos tempos, né, presença aí tá começando a ficar marcante do ator Penn Badley no MSG, pessoal. Os atores Kevin Bacon, Jim Fallow e Noah Schnapp mostram que os jogos dos Knicks são uma celebração de diversão e entretenimento, onde as estrelas também são fãs, pop, Swift e Fat Joe, Taylor Swift, Fat Joe e Jacob Ellard. E para encerrar, temos um mix incrível de celebridades. A cantora Taylor Swift, o rapper Fat Joe e o ator Jacob Ellard nos lembram que o amor pelo Knicks é algo que todos podemos compartilhar independente de onde venhamos. E assim concluímos mais um vídeo nesse canal, mais uma jornada no mundo dos torcedores famosos do New York Knicks. É incrível ver como esse time, né, une pessoas de diferentes esferas da vida, mostrando que a paixão pelo basquete é verdadeiramente universal. Não se esqueçam de deixar o seu like, né, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo muito bacana sobre o nosso Nicão da Massa. Até a próxima, Nickfans! E aí, pessoal, este foi mais um vídeo aqui no canal Nickfans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal, você, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal Nickfans Brasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal Nickfans Brasil. Não esqueça, né, você que já é inscrito, de ativar o sininho para a notificação de novos vídeos. E também sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não? Para ajudar com que o canal Nickfans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal. Beleza? Conto com a ajuda de vocês, Nickfans! Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Um abraço!